Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e nesses tempos de loucura de todos os níveis, talvez gravar seja uma das coisas mais sans que restam, né, pra garantir a sanidade aí, né, e vamos falar então sobre um assunto que muito me interessa, que é a relação do RPG solo com alguns movimentos antigos, como o movimento dos fanzines, que ainda existe até hoje, mas já tem outra pegada, né, e o movimento das coisas underground. Essa conversa foi inspirada numa conversa que rolou lá na comunidade de RPG solo, entre os administradores, e foi o Thiago Coisinha Verde que falou algo, e falou, nossa, é isso mesmo que eu pensei, né, que ele fez uma associação entre os materiais novos de RPG solo que a galera produz, né, de forma caseira e partilha, com a questão dos fanzines que foram febres na década de 80, 90, e mais alguns debates sobre financiamento, que a gente teve também, né, dentro do RPG solo e fora do RPG solo, então vou falar um pouquinho da minha opinião, da minha, isso aqui é pra ser um M, de minha, né, e bom, então vamos lá, né, eu durante um certo tempo eu realmente lutei, relutei contra a ideia de que o RPG solo ele era um movimento, né, é uma forma diferente de jogar? Não, porque ela sempre existiu, então eu sempre bati nessa tecla, mas enquanto mecânica, embora eu ache que o RPG solo ele é um RPG como qualquer outro, uma vez que ele está na origem do hobby, e que quem acha estranho, na verdade, são pessoas que não conhecem da história do RPG a fundo, enquanto movimento, enquanto organização de comunidade, ele adquiriu nos últimos meses, ou desde o começo, nos últimos meses, faz dois anos também, né, uma série de características que eu acho que sim enquadram o RPG solo dentro do que seria chamado de movimento, e digo mais, um movimento muito ligado ao underground e ao verdadeiro movimento independente, né, e eu já vou falar porque que eu acho isso. Primeiro, essa coisa que o Tiago falou, que eu achei sensacional e genial, que o Tiago me disse o seguinte, cara, essa quantidade absurda de materiais que o pessoal faz, de forma caseira, digitando no Word, pegando imagem na internet, ele nada mais é do que a versão moderna, a versão 2.0, do que eram os fanzines antigamente, e isso explodiu a minha mente, e é verdade, eu vou falar porque, né, no RPG solo existe muito essa cultura de que você tem uma ideia, né, o RPG solo ele é simples, né, ele existe pouca coisa para você converter um RPG no tradicional para RPG solo, na verdade, então muita gente cria jogo, né, a pessoa que nunca, muitas vezes, jogou RPG, quando conhece o RPG solo, já começa a sentir aquela vontade de criar, porque é uma coisa simples e que está acessível para todo mundo, e o pessoal, ele vai usar aquilo que tem em mãos, né, o cara tem um computador lá, vai digitar no Word, vai pegar umas imagens no Google Images, copiou, colou, formatou da forma mais simples do mundo, transformou em PDF e liberou, né, tem um monte de, eu não vou usar palavrões, mas tem uma galera sem noção, né, que gasta um tempão fazendo uns documentos hiper mega editados, bonitos, mas que o conteúdo é um sistema genérico, exatamente igual a 300 outros sistemas, e muita gente que faz isso acaba criticando esses documentos do RPG solo, né, esses documentos caseiros, feitos no Word, e quando o Tiago falou essa questão do fanzine, me deu uma explosão, e é verdade, isso é a versão moderna do que eram os fanzines no passado, hoje em dia existe uma gourmetização do fanzine, né, a pessoa faz um fanzine com esse visual aqui, né, porque a estética hoje, essa estética, ela acabou virando uma coisa gourmet, né, nossa, que estética foda, que estética da hora, que coisa old school, que coisa bacana, e legal, eu acho também, eu acho tudo isso, eu adoro fanzines, só que esquece que no início, ou na época em que os fanzines estavam bombando enquanto fanzines, e não enquanto gancho estético, já vou falar, eu não acho que todo fanzine atual é um gancho estético, assim, ah, vou fazer assim porque vou fisgar a galera que tá nessa vibe, não acho que seja isso, eu sou super a favor dos fanzines, tá bom, não politizem nem criem dicotomia de coisas que eu não tô falando, na época em que esses fanzines eram feitos pra valer mesmo, eles eram feitos assim por dois motivos principais, primeiro, eles eram feitos assim porque as pessoas eram o que tinha, era o que tinha disposição delas, né, tinha poucos meios de divulgação do que elas gostavam, eram panelinhas, né, dentro do RPG tinha as panelinhas, dentro da música tinha panelinhas, dentro de qualquer coisa de produção de conteúdo tinha as panelinhas, e tinha o pessoal que tava à margem, e esse pessoal ao invés de ficar esperando, falando, ah, eu vou esperar chegar a minha chance, eu vou esperar chegar a minha chance, ou ficar simplesmente consumindo passivamente o que outras pessoas estavam produzindo, esse pessoal falou, não, eu vou fazer do jeito que der com o que eu tenho, o que que eu tenho, eu tenho cola, tesoura e umas folhas de sulfite aqui comigo, vou fazer com isso, eu tenho cola, tesoura, umas folhas de sulfite e uma máquina de escrever, vou fazer com isso, e na época, nessa época, de maneira geral, né, os fanzines, eles eram mal vistos pelo público tradicional, pela galera mais quadradona, eles eram considerados coisas toscas, coisas feias, coisas mal feitas, coisas sem edição, mal diagramadas ou com diagramação nenhuma, por exemplo aqui, né, um fanzine punk, né, escrito à mão, dá pra ver que muita coisa aqui é escrito à mão, né, outras coisas são colagens, né, é, outro exemplo aqui, né, tudo feito na base da colagem, aqui um fanzine de música, e isso não é diferente do que o pessoal está fazendo hoje no Word e tudo mais, né, e a galera, de maneira geral, a mais tradicional, mais coisa, acaba achando que isso é ruim, né, e essa mesma galera que acha ruim esse tipo de documento, que fala, ai, que coisa amadora, ainda precisa crescer muito, ainda precisa fazer isso, não entende que é a mesma coisa, e aí essa pessoa pega esses fanzines atuais, que tentam resgatar essa estética e piram na batatinha, né, é, é uma falta de, 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 de coerência, isso, então, é, o RPG Solo não é característica dele, esse tipo de documento, tem muita gente no RPG tradicional fazendo isso, só que eu coloco como característica e orgulho do RPG Solo o fato de ter levantado essa bandeira e falado, não, é isso mesmo, a gente faz isso mesmo, né, de ter assumido essa identidade, né, essa identidade caseira, essa identidade faça você mesmo, que foi o combustível propulsor dos fanzines antigos, né, então, o RPG Solo tem sim, essa de bater no peito e falar, ah, sim, a gente faz isso mesmo, né, e, antes de esperar isso virar modinha, como tem muita gente que esperou o fanzine da década de 90, que era feito na raça, por gente que estava sendo criticado o tempo todo, agora, está comprando essa ideia, a gente não está esperando não, a gente está fazendo isso acontecer, isso é uma característica muito louvável do RPG Solo, e, toda vez que eu ver isso sendo diminuído, eu vou colocar nos vídeos, sim, né, meus vídeos nunca foram de conflito, mas eu tenho visto muita coisa, assim, nas comunidades tradicionais, de RPG e tudo mais, isso tem se acerbado, né, a caretice e o enquadradamento das pessoas, enquadramento, né, as pessoas ficando cada vez mais quadradas nesse meio, que é um reflexo do mundo que a gente está vivendo, mas eu, como defensor do RPG Solo, um dos muitos defensores que existem já, vou, sim, trazer isso, e se, infelizmente, eu precisar ter que apontar algumas coisas não muito bacanas que existem por aí, eu vou falar. Então, na verdade, é isso, a gente está resgatando isso, então, isso faz parte de um movimento, isso cria uma identidade, tanto estética, quanto cultural para o negócio, que faz um resgate de uma coisa, e o segundo ponto é o lance do underground, né, tem acontecido vários financiamentos coletivos ligados à RPG Solo, e todos os financiamentos de RPG Solo, eles estão também adquirindo uma característica própria, que é a característica do boca a boca, ninguém está investindo grana ou muita grana em marketing, em propaganda, está tudo indo boca a boca, está investindo na questão de construir uma comunidade antes que apoia o seu jogo, e quando essa comunidade já está construída, você conta com essa comunidade para fazer acontecer, e também, né, está indo bem nessa, né, de fazer, se quem quiser comprar onda, compra, quem não quiser, beleza, o projeto deu certo, bacana, vamos publicar, o projeto não deu certo, a gente vai fazer acontecer de uma outra forma, e está bem nesse espírito underground, independente, e eu noto que tem muita gente que já está cobrando uma certa postura mais profissional, no sentido de marketing, de fazer a coisa dentro do parâmetro tradicional, de buscar apoio X, de investir em tal, né, e nada contra quem faz isso, tá bom, não tem nada contra, eu só fico meio receoso de começar a ver opiniões no sentido de que isso é o caminho, não, tem vários caminhos e nem todo mundo está louco por dinheiro, sabe, se você está louco por dinheiro, não entre no mundo do RPG e ainda mais, não entre no mundo do RPG solo, acho que dá para contar no dedo, quantas pessoas no Brasil vivem exclusivamente de RPG, dá para contar nos dedos de uma pessoa assim, no máximo 20, não sei se tem mais do que 20 pessoas no Brasil que vivem exclusivamente de RPG, mas, enfim, né, o RPG solo, ele está ganhando essa característica também ligada ao underground, de criar uma comunidade que se sinta parte de alguma coisa, de criar uma comunidade que seja uma comunidade diferenciada, em que as pessoas sintam que estão contribuindo para o desenvolvimento do jogo, é só você entrar na comunidade do NoteQuest, por exemplo, e ver o tanto de dica que o pessoal falava nos posts, o tanto de pergunta que o pessoal falava nos posts, que acabaram moldando ou ajudando a moldar essa versão final, que foi para financiamento e foi financiado em dois dias, a mesma coisa do Nomades, o Jefferson Pimentel com os jogos dele, ele sempre leva em consideração o feedback da comunidade, e não de uma forma, a gente está aqui em cima, vocês são o nosso público, deem o feedback, e a gente vai ver o que dá e o que não dá, mas uma coisa de igual para igual, muita gente tem se guiado, depois do financiamento do Tormenta, muita gente está com algumas expectativas, que são muito perigosas, e muito mal analisadas, ah, mas o Tormenta eles fizeram 2 milhões de reais, galera, o Tormenta eles estão há 20 e poucos anos, pavimentando essa base de fãs, tá bom? Então, o que os caras estão fazendo agora, é o trabalho de 20 anos, ininterruptamente, então os caras fizeram isso, porque eles fizeram esse trabalho anterior, e tem muita gente que eu vejo, que já está tentando entrar nessa onda, sem criar nada por trás disso, sem criar uma comunidade, tipo, ah, comecei a escrever hoje, meu jogo, já vou separar uma grana para investir em marketing, e vou montar um financiamento, e vou divulgar em tudo, quanto, cara, você pode divulgar na Globo, no horário nobre da novela, ou na Record para agradar todo mundo, pode divulgar na Globo, na Record, na SPT, na Band, na Cultura, e na MTV, no horário nobre dessas editoras, que se você não criar a comunidade, o senso de pertencimento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, e o RPG Solo está privilegiando isso, esses financiamentos, então, é um lance boca a boca, quem quiser apoiar, apoia, quem não quiser, não apoia, talvez porque não possa, talvez porque seja sem dinheiro, nesse mundo louco que a gente está vivendo, mas a gente vai seguir esse caminho, esse caminho horizontal, horizontal, em que está todo mundo junto, e vamos fazer as coisas acontecerem junto, chega de ter que vir alguém de cima, para ajudar a cena a andar, ou chega de tudo ser uma questão de dinheiro, e quanto você está disposto a gastar, acho que o RPG Solo, ele já deixou bem claro que, se vier dinheiro para o RPG Solo, e para as iniciativas da galera que está por trás, ótimo, mas se não vier, vai ter uma galera aí, que gosta muito, e que vai continuar produzindo, e fazendo, porque gosta, e isso vai se refletir, na forma de negócio, se é que eu posso falar, na forma de negócio, de transação e tudo mais, o RPG Solo aqui no Brasil, essa nova onda só tem dois anos, a gente está na fase disso, não dá para querer pular etapas, eu quero que o RPG Solo seja sempre underground, que ninguém ganhe dinheiro com o RPG Solo, de forma alguma, eu quero que o Tiago, o Tiago Youngs, o Jefferson Pimentel, o Marcelo Collar, toda essa galera que está fazendo financiamento, chegue um dia em que os caras só consigam viver disso, vai ser bom, porque eles vão produzir cada vez mais, e para mim vai ser lindo ter cada vez mais jogos, com a qualidade do que essa galera produz, mas tudo tem etapas, e a gente vive num mundo em que a sede de fazer acontecer, e a sede de dinheiro está sendo maior do que o trabalho que isso vai demandar, e o RPG Solo está bem consciente disso, o RPG Solo sabe que ele tem que começar de uma forma mais underground, e se é para ser underground, vamos ser underground com tudo, então na verdade esse vídeo está parecendo mais um manifesto underground do RPG Solo, acho que vai ser o nome do vídeo esse, tá bom, então é isso, além disso o que eu falar vai ser repeteco, e esse é um vídeo de opinião, é minha opinião no meu canal, tá bom galera, não precisa tacar fogo não, a gente se vê.